Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, mano, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal quando são mais de 1900 vídeos e tem livezinha, tem muito conteúdo e muito nerd direct, mano, que vocês vão ver aqui hoje. Então gente, já me segue no Instagram também, arroba Rafa Nunes com SZ, eu falo muito rápido no início, mas é porque, porque vem a braba aí, mano, MHzinha e Sidney Scassio, mano. A gente tá aqui então, pra um rap do Hashira, mano, dessa vez é o Hashira do tipo Obanai, Kimetsu, mano, de monteia, né, você tá maluco, mano, Hashira só rajadão, mano, só rajadão. Enfim, a gente tá aqui com mais um Side Trap, MHzinha e Sidney Scassio, pitiçaria um file, moleque, você tá maluco, o negócio é bom, mano. E eu tenho que dizer que a, tipo, o Zui Tengen, mano, eu tô viciado, eu escuto todo dia, mano, você tá maluco. Tanjiro Zenitsu e não sei o que, eu tenho uma missão pra você fazer, vai ter que virar mulher pra entreter. Mano, decorei, sinceramente. Vibe Tomioka também, mano. Calmarinho, ah, você tá maluco, enfim, eu não sou bom cantor, tá? Então, gente, sem mais enrolação, deixa teu like, se inscreve no canal, o primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do MHzinha, do Sidney, aqui, ó. Enfim, gente, bora pra tela de act, que eu já tô irritando, né. Já estamos aqui, não esquece, deixa o likezinho pro cara e, mano, vem na vibe do Obanai, Obanai. Enfim, vamos tirar a musiquinha aqui, bota o headset pra aproveitar melhor e bora lá. Olha. Esse jeitinho bravo. Mano, vamos tirar a musiquinha aqui, bora pra eles, que é o MHzinha. Se fuma, cobra, uma naja, levanta essa na sua mãe. Avia o Garotana se alimentando com uma forma de acertar. A Catana é bem malanga, porque ela te hipnotiza. Lâmina de Salomão, esse veneno te te abri. Tem um machado no pique da naja, que toca de escama na casa de unir. Repetiliano que te leva a marcha, toca e pergão é seu ponto de medo. Mano, vai vir muito mais animado. Segunda forma é tipo o Gascavel na Juma Vibora. Se pergunta a cada cabeça, adicione, eu fiz o like. Se eu respirar, esse é o ponto final e não tem vírgula. Se o som de ataque, menino, a cada toma corte e circula. Só de olhar nos meus olhos, sem minha morte. Melâmbina racia, de ativa de defesa, só a única surpresa que ela faz a vontade. Para que eu matei nesse zone com corte, imobilizado você não se morre. Personalidade fria, só tô focado em ser forte. O meu passado sombreu é o culpado de me mudar. Esse eu te faz tiro, é porque eu sou um advogador. Eu nasci em uma família, o tanto quanto free e sujo. Que amava e zerava o crime, por dinheiro faziam coisas absurdas. E eles veneravam uma deuda, levavam manos como sacrifício, roubando sua riqueza. E meia todas as mulheres no clã, século só de homem nascido. Eles me tratavam como se eu fosse um ser exclusivo. E eles me trancaram dentro de uma sala, reta a liberdade desde que eu nasci. Eu escuto rastros, um barulho, como se eu tivesse rumo a cobra ali. Escuto vozes, ouço gritos, eu me dar me consumir. Todas as noites, isso se rastei, e eu nem consigo dormir. Só tenho um banquete à minha disposição, em contrapartida eu nunca vivi. E aquela vontade ecoando na mente, dizendo pra mim que eu tinha que fugir. Só o Caburamaro foi meu companheiro, após 12 anos eu saindo ali. Me vejo no quarto luxuoso e vejo a deusa serpente, money. Naquele momento tudo perdeu o sentido, eu sabia que em barril seria demorado. E por ser exclusivo, aquela aldeia me dizia que a renda não me mataria, eu fui vulcão. Enquanto a minha morte ainda era especulada, ela cortou minha boca pra não descermos sem mergão. E os olhos corregam o inteiro com mim, e a alma é desejo de ter uma fiança. Eu decidi fugir e nunca mais voltar, sei que até consegui. E no fim eu fui perseguido e quando persegui, tudo ia acabar. Ela se aproxima, mas o pila da chama chegou e me mantém vivo. Ela matou minha família. Só lançou uma prima com uma única sobrevivente. E ela me acusou e ela me xingou, e até falou que a culpa era minha. Eu tô culpado pela chacina eminente. E ela me enxergue. O que é isso? Isso é muito difícil, né? Eu vi esse cara. Você tá maluco, mano Palmas, mano, esse merece Tocantins inteiro Piada com estados Cara, incrível, mano Mano Sensacional, velho Sensacional, é mega assim A produção Galera, uma coisa que eu quero saber, mano Primeiramente, não esquece de deixar o like, é o primeiro link na descrição Uma coisa que eu quero saber Vai ter rap das luas Superiores também, mano Tipo, sei lá, mano Vai ter algum rap de alguma lua superior Quero saber, mano, porque Tá saindo dos Hashira Imagina ele fazer tipo Muguem Caralho, mano Tipo Muguem, mano Quero ver Quero ver Imagina Vai fazer vibe respiração no sol Sidneyzinho, é pra ti essa aí, mano Vibe respiração no sol Imagina, cara Você tá maluco Infinito Já tô aqui Viajando, né Então vamos pra tela aqui Mano, primeiramente Vamos analisar Esta delícia Primeiro Que beat foi esse, mano Beatzinho do Sid Caraca, mano Segundamente Cara, que vibe Mais animada Eu gosto de música assim, mano Nada Nada de tristeza Apesar da história Ali, você é um pouco triste No finalzinho, né Na verdade A história Se for ver De todos os Hashiras Tem um bagulho trágico Né, mano É impossível O negócio assim Não, eu virei Hashira Porque eu acho legal Não Todo mundo Matou alguém Foi desculembado Foi largado Como lixo É sempre assim, mano A história é triste Pra cacete Então Mano O cara conseguiu Deixar essa música animada Trazer a história Do Do Hashira Ali, mano Que inclusive foi Pilar do fogo Hashira do fogo Nosso querido Não vou nem lembrar, mano Senão eu vou chorar aqui A gente viu o que aconteceu Enfim, né Foi Enfim E gente A edição Dessa vez Eu lembro Eu lembro Que da última vez Eu fiz uma crítica Na edit, né Tava muito rápido Tava um negócio assim Mas essa ficou uma delícia Tudo perfeito Beat A musiquinha A vozinha do MH Pegando a letra A edição Tudo perfeito Mano A thumb Tá linda também Então gente Não tenho o que reclamar Então lembro Primeiro link na descrição Vai lá E mano Se você já foi lá E veio aqui depois Vai no meu canal Vem no meu canal Onde você já tá Chegou até aqui Parabéns, né Gente, tem mais de 1900 vídeos Já me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes com SZ Gente, então larguei É bravo Então deixa o like Valeu, falou E até o próximo vídeo